Se você chegou até aqui, é porque o assunto da cobrança do ComeCotas em fundos de investimentos começou a pipocar na sua vida. Ou porque você abriu seu extrato e percebeu que uma parte das suas cotas sumiu de repente. Não se desespere! Fica comigo neste vídeo que eu te explico o que é e como funciona este tributo. O ComeCotas é uma cobrança antecipada do imposto de renda que ocorre semestralmente nos fundos de investimentos, sempre no último dia útil dos meses de maio e de novembro. E de onde vem esse nome? A Receita come uma parte das suas cotas para o pagamento de imposto de renda antes que você resgate o valor aplicado. Ela é feita sobre os ganhos apurados em um período de seis meses. Ou seja, se houver perda nesse período, não há cobrança. Vamos colocar na ponta do lápis para ficar bem claro. Antes de tudo, você precisa saber que o ComeCotas tem duas alíquotas. Nos fundos de curto prazo, com títulos em carteira com vencimento inferior a 365 dias, a porcentagem é de 20%. Já nos fundos de longo prazo, com títulos com vencimento em carteira superior a 365 dias, é de 15%. Uma dica! Essa informação sobre o tempo de aplicação do fundo, você encontra na lâmina e no regulamento. Agora, bora pra conta! Imagine que em janeiro, você investiu R$ 10 mil em um fundo. Até maio, na primeira cobrança de ComeCotas, você teve um rendimento de R$ 1.000. Num fundo de curto prazo, você será taxado em 20% sobre R$ 1.000. Ou seja, você paga antecipadamente para a Receita Federal R$ 200 de imposto em cotas. Supondo que o valor de uma cota no fundo esteja valendo, no dia da cobrança, R$ 5,00, a Receita abocanha 40 cotas da sua carteira. Se o fundo fosse de longo prazo, a gente consideraria o imposto de 15% e a cobrança seria de R$ 150,00, ou seja, de 30 cotas. Ficou fácil, né? Mas e na hora de resgatar os rendimentos, você será cobrado novamente? Não, você vai pagar o imposto de renda relativo ao período da aplicação, de acordo com a tabela regressiva, subtraindo a porcentagem que já foi recolhida no ComeCotas. Vamos voltar ao nosso exemplo. Você investiu em janeiro e decide resgatar os investimentos no fundo em setembro, por exemplo. Você terá deixado o dinheiro aplicado por 240 dias. Nesse caso, a alíquota da tabela regressiva é de 20%. Se o fundo é de longo prazo, você já recolheu antecipadamente 15% em maio. Nesse caso, deve recolher os 5% restantes. O ComeCotas incide sobre o rendimento de fundos de renda fixa, multimercados e fundos cambiais. Já os fundos de ações, previdência de investimentos imobiliários e de debêntures incentivadas são isentos desse imposto. E qual o impacto disso nos seus rendimentos? Quando a Receita abocanha parte das suas cotas, ela está descontando antecipadamente valores que poderiam estar sobre o efeito dos juros compostos. Assim, o seu retorno pode ficar prejudicado. Se você não lembra como funciona a mágica dos juros compostos, clica aqui no card porque o Personalité já te ensinou sobre isso. Então, quer dizer que não se deve investir em fundos coincidência de ComeCotas? Depende. Se o desempenho daquele fundo superar os rendimentos de outros produtos similares, compensando o desconto do tributo, então o investimento pode valer a pena. O que você precisa fazer é sempre analisar o desempenho, a gestão, o cenário e outros fatores antes de decidir investir nesses produtos. Precisa de ajuda com isso? Na Plataforma de Educação e Investimentos do Itaú, você acessa um curso completo sobre fundos. É de graça. O link está aqui na descrição do vídeo. Se essas informações foram importantes para você, curta o vídeo, compartilhe e se inscreva aqui no canal do Personalité. E a gente se vê numa próxima.